O chão do 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 Arruma o pão do chão, chega o macaquinho, arruma o pão do chão, nada de macaco, dá pulado no chão. Chega o macaquinho, arruma o pão do chão. Chega o macaquinho, arruma o pão do chão, chega o macaquinho, arruma o pão do chão. Nada de matácula, pula no colchão Tu vai conhecer o fantasma Vá junto com o cacatinho 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 Duas Duas Nada de matácula, pula no colchão Tu vai conhecer o fantasma Vá soltar, pula no colchão Vá, chega desse macaco doido